No mês de maio de 2014, o Tour Javille, admirador de quadrinhos franco-belgas, partiu para a Europa com o objetivo de mostrar as boas lojas de HQs do velho continente. A porta de entrada do Tour foi a bela cidade de Paris. Antes de começar o trabalho, a galera do site deu uma conferida no Parque Asterix, situado perto do aeroporto Charles de Gaulle, onde encontrou, entre outros gauleses, com o bar do Chateau Torix. Depois foi revisitar a Livraria Boulinier, tradicional ponte que vende livros de todos os tipos, CDs e HQs. São três andares que fazem dela uma das melhores da cidade. Os quadrinistas de nosso país São destaque no lugar. Não demorou muito para que o Tour Javille farejasse o volume 2 de Ernie Adams, do curitibano José Aguiar e do goiano Wander Antunes, inédito por aqui. O que é isso? Na Moulinier, o Tu Já Viu também encontrou a versão em francês de Histórias Gerais, de Wellington Sirbeck, coordenador editorial da Nemo, trazendo desenhos do saudoso Flávio Collin. É o Brasil arrebentando no exterior. A Boulinier, para quem um dia quiser visitar lá em Paris, fica no Boulevard Saint-Michel número 20, no coração do Cartier-Latã, pertinho do Rio Sena. Esta foi só a primeira de várias comic shops europeias que iremos mostrar em breve. Fique ligado! E agora o resultado das comprinhas. Música Legenda Adriana Zanotto